MÚSICA 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 Eu agora, que desfecho, já não penso mais em ti, mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Mário Quintana, está no Ar Feito em Casa, um programa que respeita a sua inteligência. E vamos começar o programa com alegria. Humor, como diria Melhor Fernando, é a quinta essência da arte. Garatuja do Jota. O Jota, para quem não conhece o Jota A, é o mais premiado dos cartunistas brasileiros. Não é força de expressão, é o mais premiado dos cartunistas brasileiros. Bom, o programa de hoje, entre outras coisas, nós temos a presença de uma jovem cantora aqui, a Liz, a Isa Luz, uma menina que canta como gente grande. Temos uma conversa com a Dalila Teles Vera, uma pessoa extraordinária. Temos, evidentemente, o quadro com o Zé de Nicola, conversa com o Zé. E não pode faltar, e nem poderia faltar, a poesia. Que é o lá, poesia sempre. O tempo, de Carmen Gonzalez. Dona Angélica corta o linho, segue o fio claro da manhã. Pedal, carretilha, tesoura, o instante prende sentidos. Não é uma reta paralela à vida, é a própria vida, dedilhando seu curto novelo de cores. Essa moça, Carmen, morou durante algum tempo em Teresina, e eu tive a honra e a felicidade de publicar versos dela na coletânea Baião de Todos. Ela cresceu, eu estou falando crescer na acepção metafórica do termo, ganhou asas e publicou um livro, O Segredo dos Bulgarins. Você já deve ter notado a minha preferência, e eu não escondo, por poemas líricos e poemas curtos. A poesia da Carmen tem exatamente, a poesia da Carmen tem essas características. Poemas curtos, poemas líricos. Mas há uma nota na poesia dela que é extraordinária. A suavidade com que ela trata os temas mais complexos, os mais dolorosos, a preocupação em não carregar nas tintas, para que o poema não deixe de ser suave e sutil. Se você ainda não leu o Carmen, trate de fazer isso agora. Um minuto só e já estaremos de volta. A TV Assembleia se liga em você. Participe do nosso dia a dia. Fale direto com a TV Assembleia. Envie mensagens para o nosso WhatsApp. Pergunte, comente, sugira, envie o seu texto, áudio, vídeo e também participe dos nossos programas ao vivo. Pegue o seu celular e anote agora na sua agenda. O número é 86-3326-2300. É o WhatsApp da TV Assembleia. Nós queremos a sua participação. Agora é só interagir. Estamos de volta com o Feito em Casa, a face luminosa do Piauí, na nossa TV Assembleia. Minhas irmãs, meus irmãos, esse quadro é o violão com vida com o Dan Bezerra. Diga aí, meu irmão. Bom dia, professor. O que você preparou para o Convescote de hoje? Professor, eu preparei uma música. Hoje foi a seu pedido, porque acho que seu pedido é uma ordem. E como eu sou um rapaz obediente, né? Preparei a yesterday. Manda. 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 Amém. 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 Começamos bem, não é, rapaz? Começamos bem. Muito obrigado. Muito legal. Se eu pedi, dê uma ordem. Ordem. Dê uma ordem, mestre. Me diga uma coisa, quem você convidou para conversar conosco hoje, para cantar aqui? Eu sou Jouto, sou uma garota que já canta como gente grande. Eu até arrisco a dizer que canta muito mais do que muita gente grande. Isa Luz. Bom, com o nome de Isa Luz tem que brilhar. Vamos começar cantando, Isa, depois a gente ver, prozeia um pouquinho, tá bom? Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Vai deixar esta saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu No meu céu Vai deixar esta saudade Sonho meu Sonho meu No meu céu No meu céu Um samba Um samba Água de amor No samba Que mexe o corpo da gente No rito vadio Embalando a flor Sonho meu 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 minha mãe foi vendo que eu tinha aquele dom, que eu tinha aquele potencial de mostrar o meu dom para todas as pessoas, e ela começou a me botar na liturgia, na igreja. Aí depois fui cantando em festas particulares, em aniversários, e depois fui para o ramo do casamento, que até hoje eu estou com esse trabalho. Você participou de um programa da Globo, alguma coisa, como é que foi isso? Foi em 2021, no The Boys Kids, o programa da Globo, e foi uma experiência assim, incrível. A gente é tratada como princesas e príncipes, então é maravilhoso, e também a questão da, como que eu posso falar, da visibilidade que a gente recebe por estar naquele programa, porque, assim, é um pouco difícil você chegar até lá, né? Muito, muito, não é pouco não, minha filha, é muito difícil. Foi, eu sou eternamente grata. Você teve boa receptividade? Foi? Com certeza, com certeza. E aí, a torcida em casa, a mãe, avó, os primos, tio, o bairro inteiro, acompanhando. Ah, é demais. Eu sou eternamente grata por tudo que eu conquistei até hoje. Muito bem. E o que eu não conquistei. E uma coisa curiosa, você começa cantando uma música, não sei se é da dona Ivone, é dela mesmo, da Ivone Lara, mas pelo menos tornou-se famosa como ela. Na voz dela. A tua geração, as meninas da tua geração estão se ligando nesse tipo de música. Como é que é? Você seleciona um repertório, você tem cuidado na esconda desse repertório? Quais são as balizas que você traçou para a sua trajetória, Isa? Primeiramente, eu sou apaixonada, assim, pelo MPB e pelo samba. Então, isso eu acho que vem desde pequena. E aí, nos meus shows, onde eu canto, eu sempre mostro a música popular brasileira, que é o importante. Afinal de contas, a música popular brasileira é lindíssima, né? Sim, justamente. Você pode inventar qualquer pretexto para cantar coisas que não tem nem música. Só não diga que falta repertório. É verdade. É só que tem. E quando você fala nos clássicos da MPB, tem a faixa erudita, tem a faixa universitária, tem a faixa popular, todas elas com muita qualidade. Perfeitamente. Quando eu cheguei aqui, ela estava ensaiando, está com o Dan aqui, uma canção que eu adoro. Adoro. Que foi gravada pela Elis Regina. É uma música do Adão Diron Barbosa, não é? Vamos cantar, então. Vamos embora. De tanto levar a frechada do teu olhar, meu peito até parece sabe o quê. Tal voar de tirar o álvaro, não tem mais onde furar. E teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estriquenina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais do que atropelamento de automóvel, mata mais do que bala de revolver. De tanto levar a fechada do teu olhar, meu peito até parece sabe o quê. Tal voar de tirar o álvaro, não tem mais onde furar. Tal voar de tirar o álvaro, não tem mais onde furar. Eu já fiquei feliz. Muito obrigado pela sua participação. Uma alegria tê-la aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Um minuto só, já estaremos de volta. Um minuto só, Um minuto só, Estamos de volta com o Feito em Casa, a face luminosa do Piauí na nossa TV Assembleia. Minhas irmãs, meus irmãos, este quadro é o Cadeira na Calçada. Bem, hoje, o Cadeira na Calçada é uma conversa com uma cidadã que eu diria, eu diria, sem nenhum receio, uma figura indispensável. O Mário de Andrade cunhou uma expressão que ficou famosa. Quando ele conhecia alguém, um poeta, um agente produtor cultural, que produzisse realmente, que fizesse muitas coisas ao mesmo tempo, ele dizia, é uma tempestade de homem. É que ele não conheceu Dalila Teles Veras, uma portuguesa, a mais piauiense das portugueses que você poderia imaginar. É com ela que vamos conversar agora. A Dalila é uma lançadeira. Ela está permanentemente em abolição. Ela não se conforma e não é aquele tipo de pessoa que fica sossegada, apenas tem indignação. Ela manifesta de forma clara, precisa, exata, toda a indignação dela, no que faz muito bem. É o único jeito de você não morrer de raiva neste país. Então, estamos aqui hoje, na cadeira na calçada, aqui num local muito adequado, uma livraria, e vamos conversar um pouco com esta cidadã na acepção plena do termo. Dalila, depois dessa longa noite, longa e tenebrosa noite, que afetou principalmente a cultura brasileira, já dá para se respirar um pouquinho aliviada. Eu acredito que já respiramos melhor. Em todos os campos do saber, a devastação foi quase completa. E reconstruir tudo isso é um trabalho que não é mais para mim, que já tenho a idade que tenho. Então, é um trabalho para a gente mais jovem, com mais energia. Mas a minha voz, ao menos, eu não deixo calar. Quando foi que você se deu conta? O Jorge Luiz Borges disse, aos 14 anos de idade, eu contraí esse vício de fazer poesia e nunca mais me curei. Quando foi que você contraiu esse vício da poesia, Dalila? Acredito que não me dê conta. Isso já veio comigo como algo atávico. A minha mãe gostava muito de fazer trovas. Minha bisavó, que morou conosco, também gostava muito de ler e de dizer poesia em voz alta. Eu acredito que o povo português tenha uma natural inclinação para a poesia. Claro, uma terra de grandes poetas, a literatura é ministrada na escola, dada para os alunos lerem. Eu fiz até o quarto ano primário lá, vim com 11 anos de idade para o Brasil. E eu lia, por exemplo, um poeta que eu vim descobrir muito depois, porque eu não lembrava dele, que era Augusto Gil. Aos 9 anos de idade, eu declamava com paixão a balada na neve, que foi muito conhecida no Brasil. Batem leve, levemente, como quem chama por mim. Será chuva, será gente, tá, 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 tá. Então eu já vim condenada à poesia. O fato de você chegar ao Brasil tão jovem, vindo de uma sociedade um pouco mais organizada, o Brasil é um bocado desorganizado para quem chega, é sempre um susto. Você se adaptou rapidamente ao Brasil, Dalila? Principalmente a língua, os portugueses, de um modo geral, têm uma certa aversão a esse português do Brasil. Você teve algum problema com isso? Ou você se afeiçoou logo a essa língua mais solta, mais cantada, mais derramada? Você se ajustou bem a essa coisa? Completamente. Eu cheguei aqui em novembro, em fevereiro eu entrei para a escola, fiz o quarto ano novamente, porque eu não havia terminado lá, e era alvo de muita curiosidade na escola. Eu ouvia os bichícios, olha ela lá, olha ela cá. E na época havia uma moda terrível, que eram as piadas de português. E todos achavam graça me contar essas piadas, do português inculto, em São Paulo era assim, do português inculto, com grandes bigodes, Joaquim e Manuel. Então aquilo me deixava. Pois então eu coloquei como meta falar com um brasileiro em muito pouco tempo. Eu acredito que em alguns meses eu já falava como uma brasileira. Ela está derramadamente brasileira. Completamente adaptada. Você conhece seguramente aquela história do Paulo Rona, que era um grande, grande estudioso das línguas românicas. Sim, e ele se apaixonou pelo Fernando Pessoa, você sabe da história. Depois se apaixonou pelo Drummond. E foi se apaixonando pelos poetas brasileiros e portugueses. Mas principalmente pelos portugueses. Aí ele foi a Portugal. Chegando lá ele estranhou. Porque essa forma apressada do português, compactar as palavras, engolindo algumas consoantes, comprimindo e tal, ele estranhou. E ele disse, mas que povo é esse que fala uma língua, escreve outra, que coisa curiosa. Eu vou ao Brasil. Ver como é que é o Brasil. Chegou ao Brasil. Essa história está contada no livro dele. Chegou ao Brasil. Primeira coisa que fizeram foi roubar a mala dele logo no desembarque. Ele ficou sem uma roupa, sem nada. Mas, disse, encontrei finalmente a minha pátria numa língua. E ele amava o português do Brasil a ponto... Amava a ponto... Eu acho que ele nunca mais, o Paulo Rona, saiu do Brasil nem para visitar o país. Parece que ele era um húngaro ou uma coisa daquela banda de lá. Não voltou mais para lá. Ele amava essa língua aqui. E me fala um pouquinho das tuas edições, do teu trabalho. Você ainda continua promovendo saraus, editando jornais, fazendo coisas lá em Santo André? Bem, eu fundei um espaço cultural que é também uma livraria de livros usados e uma pequena editora em Santo André há 32 anos. E há 32 anos atuamos nessa livraria ininterruptamente com atividades culturais. A editora é muito nanica, mas fazemos questão de publicar coisas que outras livarias gigantes ou editoras gigantes não publicariam. Eu faço questão. Eu tenho muito orgulho de me sentir próxima de você, porque quando eu vim ao Piauí há 50 anos atrás, você me mostrava, da Corisco, aqueles pequenos livros que você publicava. Filhos, folhetos. 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 Porque era um desejo de colocar em forma impressa gente que nós conhecemos e que achamos que merece estar publicado. Então eu faço isso. Talvez você tenha sido uma das figuras que me influenciaram nesse aspecto. E tenho uma cunhada, que é irmã do meu marido, Piauiense, que mora em Santo André, que assumiu também essa tarefa hercúlea de gerenciar uma livraria e uma editora nanicas, completamente nanicas, sem verba para coisa nenhuma, sem faturar coisa nenhuma, mas que reúne toda a intelectualidade da região do ABC. Tenho orgulho de hoje, por exemplo, eu contar com um grupo de pessoas jovens que se juntaram a nós e com elas eu tenho a alegria de me sentir contemporânea delas, porque estou escrevendo ao mesmo tempo do que elas e tenho imenso prazer em publicá-los. Você viveu, de alguma forma, a famosa geração mimeógrafo. Todos nós vivemos, não é? Você encontrava um mimeógrafo num colégio, você lembra do Nicolás Bé, aquele poeta lá de Brasília, que saía para vender o livro dele sem livros. É uma coisa hilária, não é? Você compraria um livro meu antes dele sair? Quer dizer, aí ele ia, chegava num colégio, encontrava um mimeógrafo, ele rodava ali dez ou doze exemplares, não é? Vendia, comprava um lanche e tocava. E vejam você como essa coisa foi muito rápida. Nós saímos do mimeógrafo e saltamos para a internet, onde você hoje pode editar o que você quiser. Em tempo, recordo, da melhor forma, com a beleza, com a ilustração, você pode fazer um jornal sozinho hoje, você pode fazer livros, o que você quiser. Essa mudança foi rápida demais, Dalila? Ou o Brasil estava preparado para ela? Ou a gente ainda continua meio atrapalhado em relação a essas tecnologias? Olha, eu acho que foi rápida demais. Eu acho que foi rápida demais. Eu costumo dizer em inglês, para ficar mais sofisticado, que eu sou uma fazedora de slow editions. Tudo tem que ter seu tempo. Você quer que eu publique o seu livro? Olha, não espere. Dá até um ano. Eu levo aqui, quando a gente puder, quando for a hora, publicamos. Eu quero, propositadamente, estar na contramão do gigantismo que se convencionou ser o grande sucesso no país. Eu não quero isso. Eu não visito megas de nenhuma espécie. Nem livrarias, nem mega mercados, nem mega lojas. Não quero nada disso para mim. Eu quero pequenas coisas, bem feitas, lentas, devagar, para ficar na contramão mesmo. Eu me lembrei de uma coisa maravilhosa. Eu contei essa história duzentas vezes, mas tenham paciência. O bom de envelhecer, se é que há alguma coisa boa nisso, primeiro é ter uma certa humildade. E a segunda coisa é rir. Rir-se. Não é rir dos outros, não. É rir-se. Então, havia um compositor no Brasil que fazia um relativo sucesso. E aí teve a infelicidade, ou teve a felicidade de viver na época do Orlando Silva, que era o grande compositor, o cantor das multidões. O cara se chamava Silvio Caldas, que você ainda conheceu, cantando, cantando Caboclinho, famoso. E um dia, um repórter abelhudo e meio bobo, perguntou a ele, como é que você se sente, sendo contemporâneo, do cantor das multidões? E ele, com aquele bigode dele, aquele jeito de malandro, disse, eu me contento em ser o cantor das multidinhas. E é uma coisa mais linda que eu já ouvi. Sim, vou adotar para mim. Isso é maravilhoso, sabe? É porque é função do poeta seguir na contramão das coisas. Eu não estou aqui para usar um grande contemporâneo seu, nosso, porque eu sou cidadã lusilandense, então eu sou pioyense também. É para desafinar o couro dos contentes mesmo. Então, a poesia não está aí para solucionar coisa alguma. Ela está para inquietar, ela está para refletir e também se indignar, como eu faço de vez em quando. E eu tenho me dedicado, eu e essa minha cunhada, Luzia Teles Veras, Luzia Maninha, como é conhecida, que é uma artista gráfica e nós temos uma coleção exclusiva de autoria feminina. Tanto os textos, quanto ilustrações, quanto a feitura é feita por mulheres. Nós já publicamos 14 títulos e são joias gráficas como esta, que é feita à mão, é feita à mão, com estilete no pequeno estúdio da Luzia Maninha. São 92 exemplares cada título e nós convidamos as pessoas, as mulheres que desejamos e saem essas pequenas joias confeccionadas pela Luzia Maninha. Então, isso para mim... Isso que você está fazendo, uma época o João Cabral de Melo Neto fez. Você lembra disso, né? Lá em Sevilha, ele imprimia manualmente uma impressoria daquelas maravilhosas. Meus irmãos, minhas irmãs, dá para conversar com a Dalila uma semana, um mês, um ano, uma vida. Sempre que eu encontro a Dalila, parece que a gente se viu ontem. O papo não envelhece, é uma conversa que poderia ter continuado. E voltaremos a conversar com ela, seguramente, porque Dalila não tem cara de quem vai morrer tão cedo. E eu, por uma série de razões, nem penso nesse assunto para não ficar todo lado. Impossível definir a Dalila. É um ser em ebulição, consequente e, acima de tudo, uma cidadã na acepção plena do termo. Um minuto só e já estaremos de volta. Um minuto só e já estaremos de volta. Um minuto só e já estaremos de volta. Estamos de volta com o Feito em Casa, a face luminosa do Piauí na nossa TV Assembleia. E esse quadro é você precisa conhecer. Bom, no interior do Piauí, quando há uma coisa meio complicada, ou quando você quer dizer que alguém vai se complicar, vai se enrolar, você diz, hoje você vai saber com quantos paus se faz uma cangalha. Hoje você vai saber com quantos paus se faz uma rabeca. preste atenção. Adécio, me diga uma coisa. No sertão do Piauí, quando a gente se mete a fazer uma coisa complicada, ou quando se mete uma enrascada, a gente diz assim, agora você vai saber com quantos paus se faz uma cangalha. Você lembra dessa expressão? Sim. Com quantos paus se faz uma rabeca, meu irmão? Bom, a rabeca, para não fazer no início, não foi muito fácil. Porque em 2009, o Festival de Bom Jesus começou em 2008, em 2009 eu comecei a fazer a rabeca. Fiz a primeira rabeca de cabaça, inclusive ela está aqui. De cabaça. Não tinha só, não tinha. Mas lá para cá eu fui fazendo. Sim, mas quantos pedaços de madeira tem aqui? Com quantos paus se faz uma rabeca? Tem essa pa, a parte do fundo tem mais alguma coisa? Tem, tem muito, tem muito. Tem? Aqui dentro tem a alma aqui dentro, tem a alma que a gente chama, que é um talo brilhado daqui para cá. Tem a barra de harmonia que liga aqui. Tudo isso é para multiplicar o som. Ela pega o som e multiplica. Ela amplia o som. Ela amplia a alma, ela transfere a vibração daqui do tampo para esse outro tampo aqui. Faz com isso aumentar o som. Essa barra daqui para cá, sei lá naquilo que você vê aqui. Essa barra, ela pega a vibração e se tende por todo o tampo. Esse corpo do instrumento. Isso faz com que aumente o som. O som. Olha, uma coisa curiosa, você que está em casa. Se a pessoa tem alguma habilidade e principalmente tem interesse, você é capaz de fazer qualquer coisa. Eu conheci o Valdeci e sei que o Valdeci não era macineiro. Ele chegou a ter experiência quando muito jovem, no oficina, mas ele não era um macineiro. Tampouco era um rabequeiro. E de repente se transformou num luthier. E hoje você é professor. Você ensina a fazer isso e ensina a tocar. Sim. Com certeza. Eu, oficina de construção, eu tenho em muitos lugares do Piauí. Inclusive em Brasília, eu tenho em Brasília a oficina de construção de Rabecas. União, aqui, em todo lugar eu tenho. Você já ministrou a oficina de Rabecas? Em muitos lugares do Piauí. Em Bom Jesus, você deu curso durante muito tempo. Em Bom Jesus, Corrais, São Raimundo Anato, União, tudo isso eu já passei. E diga uma coisa, a afinação da rabeca é a mesma do violino ou tem alguma diferença? A afinação da rabeca, ela não tem uma especificação. O violino que é afinado em sol e pronto, em todo mundo tem que ser aquilo. A rabeca, você escolhe a afinação que você quer. Pode ser em qualquer tom. Eu tenho amigos de Brasília, quando se juntam, a gente se vira. Tem que se virar, porque eu toco em fá, eu toco em sol, eu toco em ré. E é assim. Mas isso me lembra um conjunto que havia em Teresina. Era um conjunto da associação dos cegos. Hoje não pode mais ser cego, né? Associação dos Deficientes Visuais e tal. E eles tinham um conjunto. Época de EEE e tal. E eu botei o nome nele dos Independentes do Som. Cada um tocava na sua. Mas que madeira você usa normalmente para fazer uma rabeca? A rabeca eu uso aqui o cedro, o pinos. Mas você andou tentando até tronco de mangueira que eu vi. Eu fiz de mangueira, duas de mangueira. Uma está em Brasília, outra está em São Paulo, a outra. As duas que eu fiz. Mas ultimamente eu tenho feito muito com a madeira que a gente consegue aqui nas madeireiras. O cedro é o pinos. O pinos que eles chamam é o pinho mesmo, que também se usa para fazer violão. É isso aqui, não é? É isso aqui. Essa madeira aqui. É uma madeira leve, relativamente leve. E se não molhar, ela não tem problema, não é? Sem problema. Não pode molhar nem pegar sol. Não pode molhar nem de brincadeira. Se pegar sol, ela empena, não é verdade? Agora, do modo geral, todos os instrumentos que têm madeira e tal, eles... O João Gilberto reclamava o tempo inteiro do som. E as pessoas diziam que aquilo era exigência descabida. Você agora é músico, sabe? Você entra com essa rabeca numa afinação. O ar-condicionado em pouco tempo vai mudar. Você tem que mudar. Perfeitamente. Eu estava, inclusive, a semana passada fazendo um reisado. E a gente pegou o ar-condicionado lá antes de entrar. E depois vem sol e modificou tudo, né? Deu uma... Altera toda a afinação do instrumento. A rabeca no Piauí realmente não é... Você não vê muito, assim. Que nem Pernambuco, na zona da mata. Pernambuco tem demais. Alagoas também tem. Alagoas, Brasília, São Paulo, tudo bem. Agora, o Piauí e Maranhão são os estados que menos teve rabeca. Ela impulsiona um pouco por causa, inclusive, do festival de rabeca mesmo. A rabeca de coxo, essa que você corta, cava, aí junta os dois tampos. Cola, aí você lixa com a rabeca. Essa rabeca é usada na região do Pantanal, lá no Mato Grosso. O pessoal usa essa rabeca de coxo? Sim. Onde mais se usa? A rabeca de coxo é usada em todo o Brasil. Mas, aí consegui fazer a rabeca de aro, que é essa daqui. Ela faz o aro. Esse aro é feito aqui. Adaptei o fogão. Aí pega a madeira, o pínice, bem dois milímetros aqui. Esquenta aqui, aí passa aqui. Você modela ela como você quiser. Ah, é uma modelagem. Você não está trabalhando. A outra você cava com escopo, não é verdade? A outra você cava. Você cava com escopo, não é verdade? Exatamente, é. É. Olha aí. Aí deixa ela ficar um tempinho aí para ela... Não, ela está aqui. Eu deixei para ela, depois eu vou montar ela. Ela já está no ponto. Está no ponto de montar. E esse tem aqui, para que é? Esse aqui, para essa parte aqui, que é mais, né? Essa daqui é feita aqui, né? E essa daqui é feita em radical. Ah, tá. Agora sim, você já aprendeu em casa com quantos paus se faz uma rabeca. É isso aí, irmãos. Tem o instrumento de cego, né, Valter? Você só vê na feira o cego pedindo em mola com a rabequinha, não é? Exatamente. E aí? Mas aí, você pretende continuar fazendo rabecas, ensinando a fazer e a tocar rabeca? Eu, desde 2009, que eu comecei a fazer a rabeca, eu gosto da rabeca, eu vou continuar com a rabeca e pretendo, enquanto não morrer, estar com a rabeca. Valdeci é isso. Um cidadão que está permanentemente aprendendo e ensinando. Aprendeu a tocar rabeca, aprendeu a fazer rabeca e hoje ensina a molecada a construir esse instrumento tão ligado à realidade cultural do Nordeste. Um minuto só, estaremos de volta. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém pra conversar? Então, diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo. A ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Apoio TV Assembleia Estamos de volta com o Feito em Casa, a face luminosa do Piauí na nossa TV Assembleia. Minhas irmãs, meus irmãos, este quadro pertence a José de Nicola Neto. Conversa com o Zé. Hoje, a conversa com o Zé é sobre um dos poetas mais consequentes da moderna literatura brasileira, que é o Jorge de Lima. Confiram. Olá, sou José de Nicola e vamos conversar um pouco hoje sobre Jorge de Lima. E por que Jorge de Lima? É que, neste mês de janeiro, sua obra entrou em domínio público. E várias editoras estão lançando livros com seus poemas. Aliás, outro escritor fundamental, que teve sua obra entrando em domínio público neste janeiro, é Graciliano Ramos. Nesses casos, há uma profusão de publicações e os leitores devem ficar atentos à qualidade das edições. O que apresenta um significativo, como notas, um bom prefácio ou pós-fácio, enfim, um bom estudo sobre a obra. A Lei de Direitos Autorais, que está em vigor no Brasil, ela garante o direito patrimonial, ou seja, financeiro, aos herdeiros por 70 anos após o falecimento do autor. No caso, Jorge de Lima e Graciliano Ramos faleceram em 1953. Por isso, a partir do dia 1º de janeiro de 2024, as obras entraram em domínio público. Mas é sempre bom ressaltar que os direitos morais, de autoria, esses nunca caducam. Mas, voltando a Jorge de Lima, o nosso autor, Alagoano, nascido em União dos Palmares, em 1893, foi importante poeta da chamada geração de 1930. Sua obra, multifacetada, aborda temas que vão desde um misticismo religioso até uma revisão da sociedade patriarcal e escravocrata, muito típica da zona canavieira nordestina. E é justamente um poema dessa temática nordestina que gostaria de comentar. Trata-se do conhecido Essa Negra Fulô, publicado no livro Novos Poemas, de 1929, que segue uma proposta modernista de rever, criticamente, e ressignificar a nossa história, a nossa literatura. Essa Negra Fulô é um poema narrativo com a maioria dos versos em redondilha maior, de sete sílabas, estrofes curtas e refrão, o que garante uma musicalidade, uma fluidez na leitura. O poema tem um narrador que se identifica como neto de um senhor de engenho e afirma que vai contar um caso ocorrido há muito tempo, o que leva o leitor aos tempos da escravidão. O fato narrado é a história da Negra Fulô, que chegou novinha à grande propriedade canavieira e logo passa a trabalhar como mucama, servindo a sinhá. É interessante observar que o narrador abre espaço para as falas de sinhá reproduzidas em discurso direto. Percebe-se a mucama cuidando da sinhá, dos filhos da sinhá, cantando cantigas para a sinhá dormir, embalando os filhos da sinhá. Essas cantigas também são reproduzidas, literalmente, entre aspas. E a situação evolui até o momento em que sinhá passa a acusar a Negra Fulô de ter roubado o seu perfume. E, sem dó nem piedade, manda a Negra para ser açoitada no tronco pelo feitor. O senhor, o marido da sinhá, vai ver o castigo e, mais do que o castigo, vê a Negra Fulô sem roupa. As acusações continuam, cada vez mais pesadas, e, no segundo castigo, o próprio senhor, sozinho, vai açoitar Fulô. Aí, sucede o inevitável. O senhor foi roubado. Então, vamos ao poema. Essa Negra Fulô. Ora, se deu que chegou, isso já faz muito tempo, no banguê de meu avô, uma negra bonitinha chamada Negra Fulô. Essa Negra Fulô, essa Negra Fulô. Ó, Fulô. Ó, Fulô. Era a fala da sinhá. Vai forrar a minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar a minha roupa, Fulô. Essa Negra Fulô. Essa Negrinha Fulô ficou logo para a mucama, para vigiar a sinhá, para engomar para o senhor. Essa Negra Fulô. Essa Negra Fulô. Ó, Fulô. Ó, Fulô. Era a fala da sinhá. Vem me ajudar, ó, Fulô. Vem abanar o meu corpo, que eu estou suada, Fulô. Vem coçar minha coceira, vem me catar cafuné, vem balançar minha rede. Vem me contar uma história, que eu estou com sono, Fulô. Essa Negra Fulô. Era um dia de uma princesa, que vivia num castelo, que possuía um vestido com os peixinhos do mar. Entrou na perna de um pato, saiu na perna de um pinto, o Rei Senhor me mandou, que vos contasse mais sim. Essa Negra Fulô. Essa Negra Fulô. Ó, Fulô. Ó, Fulô. Vai botar pra dormir esses meninos, Fulô. Minha mãe me penteou. Minha madraça me enterrou. Pelos figos da figueira que o Sabiá beliscou. Essa Negra Fulô. Essa Negra Fulô. Ó, Fulô. Ó, Fulô. Era a fala da senha, chamando a Negra Fulô. Cadê meu frasco de cheiro que teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Ah, foi você que roubou. Essa Negra Fulô. Essa Negra Fulô. O senhor foi ver a negra levar couro do feitor. A negra tirou a roupa. O senhor disse, Fulô. A vista se escureceu que nem a negra Fulô. Essa Negra Fulô. Essa Negra Fulô. Ó, Fulô. Ó, Fulô. Cadê meu lenço de rendas? Cadê meu cinto? Meu broche? Cadê o meu terço de ouro que teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Ah, foi você que roubou. Essa Negra Fulô. Essa Negra Fulô. O senhor foi açoitar sozinho a Negra Fulô. A Negra tirou a saia e tirou o cabeção. De dentro dele pulou no Inha. A Negra Fulô. Essa Negra Fulô. Essa Negra Fulô. Ó, Fulô. Ó, Fulô. Cadê? Cadê teu senhor que nosso senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Foi você, Negra Fulô. Essa Negra Fulô. Perceberam como o poema narrativo flui? O ritmo, a musicalidade, o refrão exclamativo do narrador ao que o leitor pode dar diferentes entonações. e podemos entender a história da Negra Fulô como uma espécie de fingança, da escravizada e, nesse sentido, o foco está todo na Negra e na sua relação com o senhor. Ou, melhor, na relação do senhor com a Negra Fulô. E, se essa Negra Fulô tem o foco no feminino, eu queria comentar uma canção que é o outro lado da moeda. E, desde a primeira vez que a ouvi, foi inevitável. Disse para mim mesmo. É essa Negra Fulô no masculino. E estou me referindo à canção Sim Há, uma parceria de dois pesos pesados da música brasileira, aliás, pesadíssimos, Chico Buarque e João Bosco. A canção foi lançada no álbum Chico de 2011. O primeiro ponto a destacar é que temos uma voz em primeira pessoa. Exceção feita às duas últimas estrofes quando entra um narrador. E quem é o dono da voz? É um escravizado que trabalha em um engenho que tem um encontro com a Sinhar que vai nadar nua em um açude. O senhor manda o escravizado para o tronco e além do açoite manda furar os olhos para que não possa mais olhar para Sinhar. E pela voz do narrador na última estrofe ficamos sabendo que o escravizado enfeitiçou Sinhar. Mas fica sempre a questão ou seria a Sinhar que ficou enfeitiçada. A letra da canção diz assim Sinhar se a dona se banhou eu não estava lá por Deus nosso senhor eu não olhei para Sinhar estava lá na roça sou de olhar ninguém não tenho mais cobiça nem enxergo bem para que me pôr no tronco para que me aleijar eu juro a voz me ser que nunca vi Sinhar porque me faz tão mal com olhos tão azuis me benção com o sinal da Santa Cruz e só cheguei no açude atrás da Sabiá olhava o arvoredo eu não olhei para Sinhar se a dona se despiu eu já andava além estava na moenda estava para Xerém por que talhar meu corpo eu não olhei Sinhar para que vai me ser meus olhos vai furar eu choro em Yorubá mas oro por Jesus para que que Vanzuncevo me tira a luz e assim vai se encerrar o conto de um cantor com voz do Pelourinho e Ares de Senhor cantor atormentado herdeiro sarará do nome do renome de um feroz senhor de engenho e das mandingas de um escravo que no engenho enfeitiçou Sinhar a grande beleza dessa canção da letra da canção é a argumentação do escravizado ele apela para tudo diz que não estava lá embora depois confesse que estava lá atrás de uma sabiá mas não olhava para Sinhar nua e sim para o arvoredo em busca do pássaro diz que não tem mais cobiça não enxerga bem que os olhos azuis de Sinhar fazem mal ele até se benze quando vê aqueles olhos diz que se a dona se despiu ele não viu não viu nada nem porque não dava muito além e finalmente e finalmente num sincretismo interessante diz que chora em Yorubá que é um grande grupo étnico da chamada África Negra ele chora em Yorubá mas reza para o Jesus portanto é um homem religioso um cristão não olharia para uma mulher casada e assim é impossível ouvir Sinhar e não pensar em essa negra flor e depois de ouvir a canção é impossível ler essa negra flor e não pensar em Sinhar e tanto o poema como a canção nos levam a refletir sobre o nosso passado nos levam a repensar a nossa história e isso é sempre muito bom até a próxima impossível não aprender com o Nicola é um convite a pensar é um convite a sentir é um convite acima de tudo a fazer leituras mais atentas e vamos terminar esse nosso programa mandando um abraço muito muito carinhoso para o irmão uma pessoa muito querida que eu não sei muito o que anda fazendo mas o que importa deve estar fazendo coisas interessantes que é o Antônio Amaral meu querido irmão sinta-se abraçado obrigado a todos e até o próximo Música Música Legenda Adriana Zanotto